Estamos em Capitólio, Minas Gerais. A gente vai ver se a gente consegue conhecer alguma coisa. A maioria dos passeios estão todos parados, mas a gente vai ver se a gente consegue algum passeio hoje ainda. Se não conseguir, é bem provável que a gente vá embora, que a gente volte para casa. Beleza? Estamos aqui no Campo em Canarinho. Aqui tem um espaço bem grande para a criançada brincar aqui. Tem o parquinho. Aqui tem um espaço para você lavar roupa. Tem um varal para você estender também. Tem um fechadinho aqui para não molhar a roupa. Uma estrutura muito boa aqui. Esse aqui é o espaço da cozinha comunitária. Os geladeiros aqui. Dois fogões. E a atendida para dar uma louça. Tem uma mesa também. Esse espaço todo aqui que tem é para você montar as barracas para acampar. Da poste, tem estrutura com a energia, tem a lâmpada. É bem seguro aqui. Tem aqui também para você jogar o lixo. Ela está no ladinho para você reciclar. E aí, ó, ó. E o poxa. E aí, ó. O poxa tem aqui no capítulo de acampar. E aí, ó. Olha a gente. Tables have turned Tables have turned Tables have turned Feels all turned upside down I guess I'm the one now Feels all turned upside down Tables have turned Aqui pessoal, uma área de laver Tem uma lojinha também Campinho bem aconchegante Tables have turned Conseguimos achar um passeio pra gente fazer Pegamos esse passeio de lancha aqui Passeio de lancha ele faz várias paradas Se não me engano são cinco paradas Essa aqui é a primeira parada Nessa cadar d'água aqui Conseguimos achar de última hora esse passeio aqui Porque a maioria das empresas já pararam com os passeios A partir de segunda-feira Já não tem mais nada Vai estar tudo fechado Hoje é sábado Então amanhã é o último dia Pra quem estiver aqui ainda Tem uma lojinha também Tables har scope Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto